Parabéns a GRÉ, do Sertão Médio do São Francisco, pelo terceiro lugar entre as GRÉs que tiveram o maior crescimento no IDEP de 2019. Em nome da gestora Anete Ferraz, parabenizo todos os professores e professoras, profissionais de educação, servidores e estudantes. Só a educação gera cidadania e oportunidades para as nossas crianças e adolescentes. Por isso, esse avanço é tão importante. Parabéns! Parabéns!